Quem é a pessoa que eu ia indicar na porta-direita? Se eu for citar o nome, funcionário tal, 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 não, não. Na gravação eu olhei a escala e a escala eu falei assim bem, mas aqui está completa a escala aqui dos médicos, eu sou do ar, em tese está, entendeu? E depois eu analisando ali, eu vi que as pessoas ali, então não tinham ideia do que estava sendo feito, eles não tinham conhecimento, entendeu? Eles não estavam participando de nada, isso era mandado já por terceiros. Você tem como ratificar todo o conteúdo desse álbum, a participação do presidente Leonardo Martins? Sim, o que é a maneira? Eu não estou aqui para acusar ninguém, não estou falando nada, só estou falando. Deixa eu só te falar uma coisa, Tânia. Nem nós, nós estamos aqui, suposta... A questão falando lenta, nem existe aqui para acusar ninguém. Nós vamos nem julgar, nós vamos apurar os fatos, tá? O que acontece? Como eu tinha esse áudio, o primeiro eu queria ver, no princípio, que a gente estava indo para a Saquarena, na audiência, e depois, no mesmo dia, eu até fiquei chateada, chorei em raiva, porque fazer uma proposta dessa é um cúmulo. Aí no outro dia eu deixei para lá, eu falei assim, não, me desculpa, eu não falei, não, tal, tal, e depois eu fui ver, fui na reunião, né, uma pessoa lá dentro do hospital, para ver para onde ia a loucura, eu acho uma loucura. Aí a pessoa foi e falou que queria contar uma equipe de... E essa professora não há, né? Não. Então existe outra pessoa, envolvida... Mas eu não quero falar porque ele não tem nada a ver com isso, ele não sabia da história. Ele não é assim, ele não fez isso de má fé. Ele foi mandado para estar lá e cumprir as ordens, tá? Ele não, eu não posso alegrar que ele estava aqui, porque pelo que ele falou, no áudio, ele não tinha conhecimento, tá? Porque quando eu perguntei pela pessoa jurídica, eu também sabia que tinha que ter pessoa jurídica, eu só queria saber sobre o esquema, o que seria feito. No pendrive ficou claro que havia um esquema de contratação de equipe médica de obstetricia. Houve negociação nacional para fazer parte desse esquema? Qual o valor da negociação? Ele chegou a citar o valor que seria... Não, ele pediu para que eu fosse ao hospital, eu gasto com os médicos. Ficaria no valor de X, né? E ali em cima... Mas ele chegou a citar o valor que seria... Não, chegou a citar o valor que era um exemplo, né? Se fosse 200 mil, colocava 20 a mais. Porcentagem, ele deu o número de porcentagem? Pode falar. Você precisa falar que população, para todos o bem que ele... Ficaria de verdade para mim, verdade para ele, ou... Eu sei, mas de 200 mil dá um exemplo. Qual era a porcentagem que era colocada ali? 20 mil, não é isso aí. Um exemplo que ele deu. 10% de cada operação, cada prefeito, né? A senhora sabe se a equipe seria real ou fictícia? Não, real. As pessoas iriam trabalhar na verdade? Com certeza, mas não sei se iria conseguir, né? Teria que mandar todos os médicos embora, né? Como que era? Você já estava completo? O parque já estava completo. E a que iria contratar mais? Contratar pelo ambulatorial. Se vai com o ambulatorial, seria botar alguém na montaria para ele chegar para o multibular. Eu já não sei, dentro do hospital. O que seria feito, seria... Mas na gravação tem lá. Se eu não me lembro, que é oito minutos, eu só não me lembro. Outra geração é oito minutos. Oito minutos. A senhora sabe se tem outros atos ilícitos. Ele chegou a comentar com a senhora no hospital, além desses atos dos médicos, dos serviços. Eu não sei. Eu não sei. Ele só tentou te arrolar nesse... Nesse took and drive. Só? Só nas contratações dos médicos. A senhora sabe se no escritório do senhor Leonardo tem algum material que pertence ao hospital? Olha, eu falei... Eu falei 20 anos. Mas era só uma impressora. Uma impressora não é uma máquina de enxergar-se. É, as duas chamavam. Documentação do hospital, a senhora trabalha para falar dele. Existem algumas documentações do hospital lá do hospital dele? Não sei. Senhora Sanger, quanto tempo a senhora conheceu o Leonardo Martins? Trabalha com ele? Há quanto tempo? Trabalha com ele um ano. Trabalhei, né? Um ano e outro. A senhora nunca chegou a trabalhar no hospital? Não. Isso aí é mentira. Tá? Fala que eu trabalhava no hospital. Às vezes eu chegava lá para ensinar algum documento e ele ficava guardando na sala. Mas eu saí por alguém que deve ter visto lá e veio com esses comentários aí de um... Pode, inclusive, olhar na folha lá para ver se tem negócio lá. Eu sou funcionária da prefeitura. Não tem nada no meu nome. Já falando que você é funcionária da prefeitura, como a gente está numa CPI, várias pessoas vêm dizer, até para a gente que não viveu a dor, que isso foi uma armação política para que o Leonardo caísse nessa armação. Existiu isso? Olha, isso é até um absurdo. Isso é até uma ofensa. porque eu não tenho nada com o governo municipal. Pode falar lá na mão da checa, autoriza quem quiser. Eu faço com o secretário, não tenho cargo com o Solange. Há anos que eu não vejo Solange. Eu não gosto de política do jeito que ele está sendo. E, para mim, isso é um absurdo. Porque eu jamais, conforme falei, eu jamais faria isso com ele para prejudicar. Eu só fiquei... Fiz a gravação, porque ele já havia falado, eu fiquei com medo, eu não sabia. Ele já disse lá no hospital que eu tinha uma tia em Sacuarema, que resolvia as coisas, marcava o exame, arrumava o médico, e eu não tinha tia nenhuma em Sacuarema. Eu tenho uma conhecida da igreja que é gestora lá da clínica em Sacuarema. Então, por isso que eu gravei, para mim resguardar. Você deve estar querendo botar numa situação difícil. E fiquei apavorada pelo terror da conversa. Eu não esperava isso dele. Agora, que eu recebi, eu não tenho contato com o Solange, o doutor Anselmo foi através de uma amiga, porque eu também não sabia me entregar. Eu fiquei tão triste com isso, tão chateada, porque a gente é pobre, a gente precisa, entendeu? Eu no hospital e na mão de uma pessoa que não que ele fez nada, mas que estava com um pensamento desse. Também é bom, porque a população é estilarecida. Você já ouviu falar isso? Isso é muito bom que estilarece qualquer burburinho comentário. Você tem algum álbum quanto ao senhor Leonardo, quanto ao senhor Joaquim, ou alguém da antiga diretoria com a desavença pessoal? Olha, conforme eu falei, eu nunca adivinava com ele, até porque eu trabalhava com ele e não tinha motivo algum. Entendeu? Inclusive, ele sempre foi uma boa pessoa em relação ao escritório, sempre tratou muito bem, seu Joaquim também, não tem nada contra, pessoalmente, nada. não tem nada contra. Vamos lá. Você sabe qual era a função do senhor Leonardo no hospital, regional? Olha, ele era assessor jurídico, não é? Assessor jurídico. Sabe o valor do salário que ele recebia? Olha, isso aí eu não sei, porque isso aí não trabalhava no hospital, como é que eu vou saber disso? A senhora sabe dizer se o escritório do senhor Leonardo era usado legalmente para trabalho ou ele utilizava no escritório tipo uma fachada? Eu não posso afirmar, isso aí eu não consigo. A senhora sabe dizer se o pai do senhor Leonardo, senhor Joaquim, tinha algum conhecimento desses atos ilícitos? Olha, o senhor Leonardo, eu acredito que não. a Câmara de Vereadores está promovendo para apurar supostos atos ilícitos na condução do Hospital da Cibargas pela diretoria que atuou até o último dia. Até o último dia. Nesse período, a senhora Sartes, esse estado atual do hospital se encontra no estado precário por causa dessa gestão problemática? Olha, eu não posso afirmar que é por causa disso, mas a situação está complicada. Eu tinha conhecido que era até um cliente, o coronel César, que ele morreu aqui em um momento por falta de atendimento. Tá? Ele era aquela pessoa que tinha até tinha dinheiro e tal, tinha banco de saúde, veio aqui resolver alguma eugunia dele e veio a falecer. Então, eu não sei se é por causa da gestão, mas... É... Senhora Tandri, eu vou fazer uma pergunta novamente sobre o escritório do doutor Leonardo. Porque nós tivemos uma conversa informal com a comissão, com os procuradores da casa, que não foi essa resposta que não era nos convidimentos. Tá? A senhora Sá, dizia se o escritório do senhor Leonardo era utilizado como fachada? Bem, é... Eu havia até falado, né, isso é muito sério, né? Ele conversa comigo, eu perguntei por que ele não abriu o escritório, porque era fachada, para não dizer que roubaram o escritório, roubaram o sentido das pessoas não falarem, não ficar falando e desfilaram. Não... A senhora, como trabalhava o senhor Leonardo, a senhora sabe dizer que o voo dos computadores seria para encompertar algum tipo de fraudes que havia acontecendo no hospital? Chegou ele a comentar alguma coisa desse tipo? Não, 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 não. Não chegou a comentar nada sobre o seu voo do computador? A senhora recebeu alguma ameaça íntegra, física ou moral? Não deu nada. Não, a senhora recebeu de qualquer seja a pessoa algum tipo de ameaça. Acho que até foi uma brincadeira, telefone, mas não dele. ele nunca me ameaçou em nada, nunca falou nada. Então a senhora recebeu uma já uma brincadeira? Acredito que foi uma brincadeira. Quando eu andava na rua, que alguém matava, que eu falei algo sério, entendeu? Então a senhora me ameaça pelo ar, que é uma brincadeira? Foi uma brincadeira. A senhora não se sente ameaçada? Olha, eu estou eu estou com a minha consciência da filha, tá? Porque eu acho que eu não fiz nada de ruim para ninguém e nem para prejudicar, como fiz para o bem do município. A senhora registrou alguma ocorrência desse pacto? Não, não registrei. não. Senhora Tânia, a senhora sabe de outras pessoas como funcionários, diretores, que faziam parte do Dacê Vargas da participação desse esquema? Porque na gravação ele fala até que a pessoa vai utilizar que tem conhecimento dos diretores médicos, com a diretoria do hospital, que teria poder de colocar e de tirar. Então quando a gente ouve isso, a gente sente que esse laço é muito maior do que a gente imagina só em uma pessoa. Então aí eu não sei, ele que tem que responder, porque a gravação ele estava falando, que tinha contato para colocar e para tirar, só que o nome dele não poderia aparecer em nada. Era o meu, eu que... a gente precisa do nome desse funcionário que iria contratar os homens externos. do quebra-cabeça, porque mesmo ele sabe o que era mandado, a gente sabe o que ele fazia, o que era mandado, mas a gente precisa desse... Mas no caso ele não tem nada para ver com isso. A gente foi um funcionário que foi mandado fazer algo que ele estava me explicando. Isso aí eu não posso falar... isso ele vai colocar aqui para a gente, para a CPI, que a gente precisa... A gente está montando um quebra-cabeça, você pode observar, que a gente começou pelo secretário de saúde e a gente, a partir de hoje, nesse momento, a gente se reúne e vai descobrir quem é o próximo passo que a gente vai chamando. Então, de acordo que vai entrar nas peças, a gente precisa dessas peças, que é fundamental para o processo legislativo da CPI de procedimento para a gente dar uma resposta à sociedade bem concreta. Eu só quero entregar, mas não ouvir. Você me interessa. Eu já falei isso no Ministério Público. Deixa eu só deixar uma batizada. Quando ele coloca isso, você já até colocou que a pessoa não tem conhecimento, você até testou, não foi isso? Você falou para ver se ele tinha um conhecimento. Então, assim, eu vejo se você fala um nome, mas você está colocando que você viu que ele não tinha conhecimento. Com o nome se falou na vossa jurídica, que ele também estava totalmente por fora. Então, eu acho que se você coloca o nome, eu vejo que não vai. A pessoa você está colocando que realmente não tem. Entendeu? Não fica... Posso vir o funcionário é um nome.